Bom dia, boa tarde, boa noite Aperta no vermelho Aqui é a Transmelo Aqui na Transmelo Mas beleza moçada Ei, roda a vinheta aí Fala comigo Vim descarregar um Um produto aqui na fazenda Que deu milí Só passa um aqui E aqui o problema que Depende do lugar que você entrar mal Entrar de qualquer jeito Você já ficou Olha como é que tá aqui O buraco tá quase 5 metros de fundura aqui Complicado Descarregando uma ponte aqui Cara Deu milívio Tô descarregando uma areia Primeira vez que eu mexo com areia Não tinha mexido não Aí tem que descarregar aqui Numa ponte aqui Estreitinha Estreitinha demais Bom dia Vou mostrar pra vocês aqui Onde eu vou descarregar Pra gravar aqui o povo Pra não Vamos ver como é que é o negócio Não é fácil não Ah, até aí ficou bom Vou jogar Vou jogar Trazer aqui pra construção De uma ponte Tá parecendo uma ponte Aqui Vou mostrar pra vocês Vocês já manobraram Um caminhão de ré Em cima de uma ponte Olha aqui agora Tô manobrando aqui Você tá brincando E o outro tá pescando ali E eu tô aqui vendo O que dá pra fazer Pra dar boa E eu tô aqui Eu tô Então Tchau.